Bom dia! Hoje são 20 de setembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o IME, Instituto Militar de Engenharia. Esse concurso se realizou em 2014 e o órgão que elaborou as provas foi o próprio IME, Instituto Militar de Engenharia, que fica no Rio de Janeiro, capital. Veja a questão aí. Temos assim, entre aspas, olhando os enigmas que nos rodeiam e ponderando e analisando as minhas observações, entro em contato com o mundo da matemática. Fecha aspas aí. Continua a questão. Em relação às combinações sintáticas do trecho acima, Qual das opções apresenta uma análise equivocada referente às expressões destacadas abaixo? Certinho? O que a questão quer aí? Ela quer que você encontre a única alternativa que traga uma informação errônea, errada, sobre os períodos, sobre as orações acima, que eu acabei de ler. Então, a questão quer que você encontre a única alternativa que traga uma informação errada, veja bem, errada, sobre alguma coisa aí, nesse período que eu acabei de ler. Então, vamos ver se você encontra essa informação com erro. Vamos lá, um minuto, depois eu volto. Então, vamos lá. 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 Vamos resolver a questão aí, vamos encontrar a única alternativa que traga uma informação errada, errônea, sobre termos aí das orações acima. Então vamos à alternativa A, ela diz assim, que a palavra que, lá no início da oração, veja a oração acima, olhando os enigmas que nos rodeiam. Então a alternativa A está dizendo que a palavra que, nessa oração acima, o que desempenha, a função, funciona como objeto direto de rodeiam. Então vamos ver se isso é verdade. Veja aí a oração, olhando os enigmas, e aí vem a outra oração, que nos rodeiam. Veja bem, esse que aí, ele é pronome relativo. Ele está aí ao lado de um substantivo, enigmas. Enigmas que, você pode substituir o que por os quais. Você diz, enigmas, os quais nos rodeiam. Então veja bem, o que aí é pronome relativo. Ele se relaciona ao substantivo enigmas. E nessa oração aí, que nos rodeiam, é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Oração subordinada, adjetiva, que nos rodeiam. Então esse que aí, ele pode ser substituído pelo pronome ao qual ele se liga, enigmas. Então eu posso repetir aqui a palavra enigmas no lugar de que. Veja, olhando os enigmas, enigmas nos rodeiam. Então você vê que esse que aqui, nessa oração subordinada, adjetiva, que nos rodeiam. O enigmas aqui, o que, pronome relativo, desempenha a função de sujeito. Nessa oração adjetiva, que nos rodeiam, enigmas aqui, o pronome que, relativo, ele exerce a função de sujeito da oração. E a alternativa A está dizendo que o que aí funciona como objeto direto. Não. Não. Nessa oração adjetiva, que nos rodeiam, o que é sujeito da oração. O objeto direto não é o que. O objeto direto é o pronome oblíquo aí, átono, nos. Enigmas rodeiam, rodeiam quem? Nos. O nos aí é que é o objeto direto. E não o pronome relativo que. Aí o que é sujeito da oração. Enigmas nos rodeiam. E a alternativa A está dizendo que o que aí é objeto direto de rodeiam. Não. A alternativa A está errada. E é essa a alternativa que a questão quer. É essa a alternativa que a questão quer. A alternativa que traga uma informação errônea, errada. E aí está a alternativa A. A alternativa B diz assim, A expressão acima, as minhas observações, funciona como sintagma nominal, como objeto direto, de ponderando e analisando. Vamos ver se isso é certo. Veja lá a oração acima. Vamos lá. Diz assim, E ponderando e analisando o que? As minhas observações. Ponderando o que? As minhas observações. Analisando o que? As minhas observações. Então, ponderando e analisando são verbos. Aí no gerúndio, né? NDO. Verbos que exigem um complemento sem preposição. Ponderando e analisando o que? As minhas observações. Então, as minhas observações são aí objeto direto. Então, a alternativa B faz uma afirmação correta. Certinho? Não é a alternativa que a questão quer. Mas faz uma afirmação correta. As minhas observações aí funcionam como objeto direto. Dos verbos ponderando e analisando. A alternativa B está correta. Mas, repito, não é a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa que traga uma informação incorreta. E essa alternativa já encontramos. É a A. Alternativa C diz assim, Entro em contato com o mundo da matemática. É a oração principal a qual três outras orações estão subordinadas. Mais uma afirmação aí correta. A alternativa C está dizendo que a oração, Entro em contato com o mundo da matemática, É a oração principal. E existem mais três orações em relação a essa oração principal. Três orações. E é verdade. Aí está, Entro em contato com o mundo da matemática. Oração principal. E aí vem mais três orações ligadas a essa principal. Olhando os enigmas, a primeira oração. Que nos rodeiam, a terceira oração. E ponderando e analisando as minhas observações, a quarta oração. Então, aqui, uma oração principal e três orações subordinadas. Três. Olhando os enigmas, uma. Que nos rodeiam, duas. E ponderando e analisando as minhas observações, três. Então, a alternativa C traz uma informação também correta. Só que não é a alternativa que a questão quer. Alternativa D, de dado, diz assim. Olhando, ponderando e analisando, São orações subordinadas a adverbiais temporais, Reduzidas de gerúndio. Isto é, tem função adverbial em relação a principal. Alternativa D também traz uma informação correta. A oração principal. Entro em contato com o mundo da matemática. Orações subordinadas temporais, Reduzidas de gerúndio, NDO, três. Aí, orações. Melhor dizendo, duas aqui, orações. Olhando, ponderando e analisando. Três orações, mas, excluindo aí, A oração adjetiva, que nos rodeiam. Que está aí, logo no início. Olhando os enigmas, que nos rodeiam. Então, veja. Olhando os enigmas, uma oração. E ponderando e analisando as minhas observações, Aí, as outras orações subordinadas a adverbiais temporais, Reduzidas de gerúndio. Entendeu? Então, você vê aí, que essas orações, iniciando com olhando, ponderando e analisando, São orações subordinadas a adverbiais temporais, Reduzidas de gerúndio. Tem a função adverbial em relação à oração principal. Entro em contato com o mundo da matemática. Então, a alternativa D, de dado, faz também uma afirmação correta. Não é a alternativa que a questão quer. A alternativa E, diz assim, A oração que nos rodeiam, já mostrei isso aqui no início, A oração adjetiva, restritiva, que nos rodeiam. Essa oração aí, ela tem função adjetiva, diz aí, a alternativa E, Em relação ao substantivo, enigmas, que a antecede, ou seja, que vem antes dela. Então, veja aí, já mostrei isso aqui. Que nos rodeiam, pronome, esse que aí, pronome relativo, Refere-se a enigmas. Enigmas, substantivo, que antecede o pronome relativo. Antecede porque vem antes. Então, aí, a alternativa E está dizendo que essa oração, que nos rodeiam, Tem função de adjetivo. Claro, é oração adjetiva. Em relação ao substantivo, enigmas, claro, certinho. Então, a alternativa E também está correta. Então, a única alternativa E, que traz um erro na informação, É a alternativa A. E é essa a alternativa que a questão quer. A alternativa com erro. E aí está. A alternativa A, como já mostrei, Diz que a expressão, a palavra que, na oração acima, que nos rodeiam, O que tem função como objeto direto de rodeiam. Não. O que aí, pronome relativo, Nessa oração, que nos rodeiam, O que é sujeito da oração? Enigmas que nos rodeiam. Quem rodeia aí? Os enigmas rodeiam. Então, o que aí é sujeito. E a alternativa A está dizendo que é objeto direto. Errado. A alternativa A é a alternativa E que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.